Black Mirror vai ganhar uma nova temporada na Netflix. Loki é a série mais assistida da Disney Plus. Amber Heard diz que suas cenas foram cortadas em Aquaman 2. Demolidor vai ganhar nova série na Disney. Eu sou o Rodrigo Bacedo. E eu sou a Tamiris Félix. E esse é o Entertineu. E antes de te atualizar sobre a nova temporada de Black Mirror, o senhor Rodrigo Bacedo, o que a galera tem que fazer já a partir de agora? Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as notificações aqui do canal. Exatamente. Sempre quando tiver Entertineu, você vai ser o primeiro a saber. Mas vamos lá. Que história é essa que a Netflix renovou Black Mirror para a sexta temporada? Olha aí, Black Mirror, né? Foi uma das séries, assim, na época de lançamento, foi uma série revolucionária para a Netflix. Porque foi uma série que, assim, assim que teve o seu lançamento, estava na boca do povo. Todo mundo falava a série. Todo mundo falava isso. Eram os assuntos mais comentados do Twitter. Exatamente. Inclusive, sempre que a gente via algo relacionado à tecnologia, a gente já lançava a frase, mano, isso é muito Black Mirror, mano. Isso é muito Black Mirror, meu. E, assim, é uma série revolucionária. Eu digo tanto pela questão do que ela apresenta, né? O que ela apresenta é a história sobre a tecnologia, como a tecnologia influencia o mundo de hoje. Geralmente, os episódios falam sobre isso, né? De como a tecnologia, ela pode ser tanto benéfica, quanto ela pode ser algo negativo para a evolução do mundo. E a série meio que trata cada episódio ali, cada episódio é uma história à parte, né? Às vezes tem um episódio que se liga a outro, mas é raro às vezes que acontece. Mas a série é mais sobre isso, né? Sobre como a tecnologia influencia na população. Então, eu estava vendo aqui, deu uma pesquisada, porque eu não acompanho muito Black Mirror. Vou confessar. Certo. Mas eu estava vendo que, segundo a Variety, as fontes afirmam que a nova temporada já está com o elenco em andamento. Olha aí. Eles estão começando a produzir ali, até porque eu acredito que essa sexta temporada seja a última. Eita. Porque a quinta foi lançada em 2019, é isso? Foi lançada, é, faz pouco tempo, inclusive. Acho que foi em 2019. Foi lançada em junho de 2019, é isso mesmo. Foi em 2019, é. Eu lembro, porque eu lembro do episódio do Striking Vipers, que é um episódio lá de videogame, que, inclusive, tem o Falcão, o Falcão da Marvel, como personagem em um desses episódios aí. Recomendo muito para você que curte o tema, curte tecnologia, curte esse tema, mas tem alguns episódios que vão te deixar meio... O que está acontecendo aqui? De cabeção virado. De cabeção virado. Mas, assim, se você curte, vale a pena dar uma conferida. Recomendo para você também. Então, vamos para a próxima notícia. Próxima. E agora, vamos falar de assunto polêmico. O Amber Heard confirmou durante o julgamento que as suas cenas em Aquaman e O Reino Perdido, que vai ser lançado em 2023, foram drasticamente reduzidas. Olha aí. Bom, acompanhando todo o julgamento, igual a gente fez, a gente sabe que ela estava dando um miguezinho ali, né? Um miguezitios ali para cima do tribunal e tudo mais. Bom, a Amber Heard, como vocês sabem, a gente está tendo agora, no finalzinho de maio, está tendo o encerramento do caso Depp e Amber Heard. É, o veredito vai sair. Provavelmente, quando esse vídeo for para o YouTube, esse veredito já vai ter saído. A gente já vai saber quem é que estava certo ou errado, de acordo com o júri. Isso. Mas, a Amber Heard deu a notícia aí, em uma das sessões do tribunal, que as cenas dela em Aquaman, como o Meryn e Aquaman 2, foram reduzidas, né? Foram reduzidas. Isso por conta desse julgamento que está rolando ao vivo, né? Está sendo transmitido para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Mas, a história que ela contou, talvez não seja tão verdade assim, como ela disse que foi, né? O Walter Amada, que é o presidente da DC, sentou lá, foi no julgamento, sentou lá, perdeu o tempinho dele, olhou na cara do juiz e falou assim, é o seguinte, foi reduzida por quê? Ela não tem química nenhuma com o Jason Momoa, que é o protagonista de Aquaman. Então, imagina você ouvir do presidente da DC, que você é protagonista de um filme, que as suas cenas foram reduzidas porque você não tem química nenhuma com o protagonista que é o Jason Momoa. Imagina que tem isso, foi ver aquilo. Aí ele falou, ah, a gente tem que salvar as cenas com trilha sonora, muita edição, pra poder ter uma química entre eles. Gente, imagina. É meio triste, né, cara? Porque assim, até o seu trabalho como atriz é meio que julgado em relação a isso, né? Mas, assim, ao que sabe, possivelmente, a Mera vai ser trocada no cinema, não sabemos ainda por quê. A Boatzke é a Emilia Clarke. A Boatzke é a Emilia Clarke, e ela já atuou com ele em Game of Thrones. E ali tem química, meus amigos. Ali tem muita química. Então, eu acho que seria trocar bem ali, sabe? Fazer uma troca boa. Tá rolando também um baixo assinado, tá? Uma notícia aqui curiosa. Tá rolando um baixo assinado pra tirar a Amber do filme do Aquaman 2. Os fãs querem que ela saia, seja substituída. Só que assim, gente, o filme já foi gravado. É, agora... É a mesma questão do Flash, né? O filme já foi gravado, não tem muito o que fazer. Tá bom que a Mera é uma personagem, né? Relevante, mas quem sabe? No segundo filme, talvez não seja tanto. A gente não viu ainda. Não temos como saber. Pois é. Mas enquanto esse veredito não sai, provavelmente já vai ter saído. Já vai ter saído. Depois desse vídeo ser lançado. Mas enquanto isso, próxima notícia. Break News sobre Amber Heard, notícias de última hora. É o seguinte, um ensaio de confirmou que Amber Heard está de fora do filme de Aquaman e o Reino Perdido, que está programado para estrear em 2023 nos cinemas. Ele afirmou que a Warner Bros. barra Discovery fez uma reunião com os executivos e decidiram que realmente todas as cenas da atriz como Mera serão deletadas. E agora, uma produtora da Warner Bros. chamada Juliette Lauren confirmou através dos stories do Instagram que realmente a Amber Heard está de fora do filme do Aquaman. Ela falou o seguinte, na publicação, todas as cenas de Amber Heard em Aquaman 2 serão completamente deletadas. Tudo isso acontece depois do julgamento que estava rolando entre Amber Heard e Johnny Depp com vitória, entre aspas, de Johnny Depp, já que a atriz teria que pagar uma indenização maior para o ator e de algumas acusações ele foi declarado inocente. Pois é. Os fãs da DC agora aguardam a Warner se pronunciar de forma oficial que a Amber Heard está de fora do filme Aquaman 2. E a Disney Plus divulgou aí o tão aguardado trailer de Mulher Hulk e esse trailer deixou os marvetes de cabelo em pé. Por que, senhor Rodrigo Batelho? Olha aí, She Hulk, né? Eles reclamaram do CGI porque o pessoal olhou para aquilo e falou o que é isso aí? É a Fiona é um leve action de Shrek. Mano, até a HBO Max fez zoeira com isso publicando lá She Shrek que foi a piadinha mais otara que eu já vi na vida. Mas enfim. Muito bom, cara. Olha o que está acontecendo. Mano, eu tenho a impressão de que como eles sabem que vai dar visualização a série de qualquer jeito é série da Marvel como eles sabem que vai dar visualização eles fazem de qualquer jeito e realmente estava feio, né? Ah, Posso ser bem sincera? Por favor, seja sincera. Esse CGI não me incomodou. Eu achei que está no mesmo padrão do Mark Ruffer. É, assim... Eu acho que a galera também está pegando pesado. Agora a minha opinião, tá? Eu quando vi para mim caiu um pouco no vale da estranheza, sabe? Eu vi. Aquele negócio de... Eu fiquei revoltado nas mensagens. Eu fiquei um pouco assim realmente eu fiquei revoltado não acostumei com aquela carinha dela até o movimento dela é um negócio meio estranho, sabe? É um negócio muito computador não chega a ser humano sabe? E sei lá eu achei feio eu não me acostumei com aquilo eu vi o trailer novo que a Disney disponibilizou um trailer agora com o CGI melhorado mas pra mim não mudou muita coisa não. É, não mudou muita coisa mas já está um pouquinho mais aceitável o rosto dela, sabe? Dá pra ver... Sentiu? É, agora dá pra ver que realmente é uma pessoa ali tá ligado? que é uma... que é uma... tá legal que é uma mulher Hulk uma mulher Hulk agora está mais realista pra mim agora eu aceito mais mas a gente vai ter que ver a série pra ver se a qualidade vai se manter lembrando que reclamar às vezes funciona como foi no caso do filme de Sonic onde muita gente reclamou do Sonic feio Eu fui protestar Eu não aceitei aquele Sonic Eu fui também aquele Sonic com mãozinha de gente e dentinho de gente Cara, eu não... assim, eu reclamei na época reclamei do She-Hulk e olha aí nos ouviram, né? O Sonic que fez participação especial No Tico e Teco, né? No live action de Tico e Teco foi sensacional Inclusive, fica a recomendação Tico e Teco é muito bom Muito, muito bom Não fugindo do assunto, né? É isso aí Mas Mulher Hulk estreia dia 17 de agosto no catálogo da Disney Plus e com certeza vai ser muito cômico porque eu gostei do trailer Foi uma pegada bem cômica Eu acho que vai ser legal She-Hulk no Tinder Próxima notícia Próxima notícia E Loki é a série mais vista da Disney Plus segundo o Kevin Feige Olha só A minha série preferida da Marvel com certeza é Loki É, eu confesso que eu assisti três episódios eu curti bastante Toma vergonha, hein? Vai ter que terminar de assistir Eu preciso terminar Faltam dois, né? São cinco? Acho que são seis É por aí Eu parei na metade Só que você fez oito não lembro Eu parei na metade Eu já maratonei Assim, até onde eu assisti eu curti muito Nossa, o Tom Riddle o Tom é maravilhoso, né mano? Mas enfim Então é a série mais assistida do Disney Plus É a única série que se consagrou a uma segunda temporada Olha aí Eu achei que WandaVision ia ter uma segunda temporada mas não, né? Mas WandaVision é minissérie É, mas o Loki então, ó Que isso? Eu vi as variantes Isso me chamou a atenção É a melhor parte da série O Loki crocodilo As variantes do Loki é sensacional Mas também aproveitando que estamos falando de Loki um jornalista chamado Mike Sutton confirmou que o Loki vai reencontrar com seu irmão Thor no filme Thor Amor e Trovão E que a cena vai deixar todo mundo choroso nos cinemas Todo mundo vai ficar emocionado, gente É bom levar os lencinhos então, né? Nossa E ainda ele confirmou que essa cena vai ter ligação com a segunda temporada de Loki Olha aí Será? Variantes do Thor talvez? Já pensou? Cara, eu vou chorar nos cinemas Será que o Loki vai morrer nos braços do Thor? Eu vi Eu vi Não sei se você viu Não sei se você viu tem uma cena no trailer do Thor Amor e Trovão que naquela cena que o Thor fica peladão que o Zeus tira a roupa dele o Thor tem uma tatuagem em homenagem ao Loki que é o capacete o capacete do Loki nas costas Mano Sensacional Ele deve sofrer muito com a perda do irmão, né? É, com certeza Mas vamos aproveitar também o gancho, né? Vamos aproveitar Só gancho Só gancho É... Pode liberar daí o novo trailer do Thor que mostra Christian Bale como o Gor o carniceiro dos deuses E eu curti muito o visual dele Como o Taiko Achi te falou, né? Antes de lançar o trailer o Gor vai ser um dos bilhões mais ameaçadores da Marvel E eu concordo Eu acredito Eu vi ali o rosto dele de psicopata tipo Eu vou matar todos os deuses Cara, tudo que o Christian Bale prega pra fazer ele faz muito bem, né? DC e Marvel ele arrebentou, né? Pô, pra arrebentar na DC o maluco tem que ser brabo É... O maluco tem que ser brabo Mas enfim, né? Vamos aguardar que em breve vai estrear Thor Amor e Trovão nos cinemas Mas enquanto isso próxima notícia E agora vamos falar de The Boys É, The Boys já estreou aí na Prime Video tão aguardada a terceira temporada E é o seguinte, né? Uma das cenas mais aguardadas do público É o amor em grupo, né? Hum, hum, hum É o amor em grupo entre os heróis, né? E parece que o Jason Eccles não quis gravar essa cena Ele se recusou É Ele deu uma entrevista e ele falou assim Poxa, eu sendo pai é... sendo família É meio zoado eu fazer uma cena assim Isso superou os meus limites Isso superou os meus limites Então... Mas ele não especificou qual cena que não gravou Mas tudo indica que é esse Tudo indica que seja essa, né? Inclusive E você sabe do que eu tô falando É Nos quadrinhos o personagem do Jason Eccles acaba dormindo com o Capitão Pátria, né? Nossa Numa das cenas ali Justo o Capitão Pátria, meu Deus É meio como se ele estivesse fazendo um book rosa ali Tipo, ó Eu durmo com você e você me deixa entrar na sua liga de super-heróis Pode ser? É isso? Então é isso que acontece nos quadrinhos Mas parece que essa cena ela foi alterada, né? Na série E parece que quem vai dormir com o Capitão Pátria é o profundo Com certeza Então, assim É... Eles mudaram Eles mudaram essa cena pra série e agora a gente precisa assistir pra ver como ficou, né? Se ficou nesse nível absurdo que estão falando que foi pra gravar essas cenas Nos quadrinhos essa cena aí tão aguardada é o seguinte Eles falam que vai ter um ataque alienígeno na Terra, né? Algo do tipo Aí eles falam pro público da Terra Pro público não, né? Pro pessoal da Terra Mas abre então isso da Terra Ó, galera a gente tem que ir lá no espaço resolver a parada pros alienígenas não atacar Aí o que que eles fazem? Eles vão vão até uma ilha vão até uma ilha isolada pra praticar Amor em Gru Amor em Gru Se é que vocês me entendem Meu Deus Eu tô louco pra ver essa cena Eu também Eu também Mas enquanto essa cena não é lançada Próxima notícia E o Demolidor, hein? O Demolidor vai ganhar nova série da Disney Plus Olha aí Voltando, né? Retornando Ele está voltando É meio que o Demolidor voltando pra casa, né? Porque agora tá nas mãos da Marvel da Disney ali Bom, quem não sabe teve a primeira série Demolidor que saiu pela Netflix Ali com o universo de outros super-heróis também, né? Saiu o Punho de Ferro Saiu o Jessica Jones Enfim Criou-se um universo de super-heróis da Marvel dentro do Netflix E ao que tudo indica eles estão voltando agora pro universo da Disney, né? Da Disney Da Disney Disney barra Marvel Então tá agora tudo na mão do chefe ali Tudo na mão do ratinho mais amado do mundo E vamos ver o que que vai sair dessa série, né? Não sabemos ainda se vai ser um reboot Se eles vão aproveitar a série A continuação Eu acho que eles vão apostar em um novo ciclo Uma nova história Uma nova origem Eles reaproveitaram alguns personagens inclusive no Gavião Arqueiro Inclusive no Gavião Arqueiro eles conseguiram ali trazer alguns personagens como por exemplo Wilson Fisk que é o rei do crime e é o mesmo ator do Demolidor Então, quem sabe pode ser reaproveitando a história antiga mas também trazendo novas origens algo a mais Quem sabe, não é? A informação é da Variety e ela não afirma se o Charlie Cox vai voltar como Demolidor Vai sim Mas eu acho que vai Vai sim depois de ele ter aparecido no Homem-Aranha No Homem-Aranha, né? Se ele volta para casa tudo é possível Ele já foi para o MCU já está com o pezinho ali Com certeza é ele, mano Eu confirmo Eu confirmo isso aí Pode cobrar depois lá no Instagram Em breve terá mais informações Enquanto essas informações não chegam para a gente Próxima notícia E uma das adaptações cinematográficas mais aguardadas mais aguardadas pelos fãs da DC é sem dúvidas Besouro Azul que está ganhando forma E aí foram divulgadas novas imagens dos bastidores e mostra Xolo Mariduena com o Besouro Azul E está maravilhoso E está lindo Você viu? Você viu que ele Ele está igualzinho Ele está igualzinho dos quadrinhos e o do Batman e Destemidos que é aquele desenho da Warner Cara, o Xolo Mariduena ele é um ator assim, versátil ele é perfeito Quem assistiu Cobra Kai sabe do que esse moleque do que esse moleque pode fazer E assim agradou muito a gente a gente ficou felizão vimos o traje o traje está lindo cheio de detalhes perfeito não é CG não é CG aí é um traje realmente Vamos ressaltar vamos ressaltar É um traje realmente feito ali está ali é palpável mas nos agradou mas não agradou o Xolo nem a Bruna Marquezine você viu isso aí? Eu não estou sabendo disso Ó, notícia de última hora você não ficou sabendo disso Break your news Os dois ficaram muito brabos com o vazamento Você jura? Sério, porque assim era surpresa, né? Era surpresa, né? Era surpresa É a mesma coisa que vazar o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estraga a magia, né? Ah, vazou estragou eu vi fiquei sem acreditar E ficou lindo Depois acreditei Foi lindo Foi lindo Foi maravilhoso E eu acho que assim a gente ficou muito feliz, né? com a positividade que vai ser esse filme, né? Porque o traje está lindo os atores são reconhecidos são atores bons então assim, ó ponto para descer Ah, eu estou louca para ver os vazamentos aí da Bruna Marquezine Nossa, já pensou Mas enquanto isso, né? A gente só festa a gente aguardar e esperar o Besouro Azul lançar É, está previsto para 18 de agosto de 2023 Mas tudo pode mudar não sabemos E qualquer novidade a gente vai divulgar aqui para você em primeira mão certo? Certo Próxima notícia E o filme Encantada da Disney vai ganhar sequência chamada Desencantada e ganhou data de estreia na Disney Plus dia 24 de novembro deste ano Ai meu Deus eu amo esse filme quando ela canta no meio do povo Como ela sabe que ama Mano, é maravilhoso eu amo tanto o primeiro filme e a Amy Adams arrebenta, né? E pelo nome do filme Desencantada a gente já sabe que algo não vai muito bem, né? É, porque ela vai ver como que é a vida real aqui na Terra e não no mundinho encantada dela, né? Será que existe Felizes para Sempre? Pois é E aí o filme vai contar isso, né? Agora a pequena vai ter 15 anos É Uma adolescente, né? Vai ser uma adolescente Pelo que eu vi na sinopse é aborrecente Olha aí, mano Olha aí Então aí a Gisele vai ter que lidar com isso, né? Vai ter que virar uma mãe na vida real, né? Vai ter que virar a mãe na vida real e ver que o mundo não é fantasia não é mundo de princesa Caia na real, minha filha Acorde Já se passaram 15 anos 15 anos no mundo real e não aprendeu nada Tá cantando com os ratos ainda Os ratos e as baratas Então é isso aí E a gente vai ficando por aqui Essa foi mais uma edição do Entreteneus Mas antes eu quero agradecer o nosso patrocinador o canal Jogue Play arroba canal Jogue Play no Instagram e também aqui no YouTube o Builder e o Diegão Aê, mandando sempre muito bem A gente deu uma entrevista maravilhosa lá Falamos de muitos filmes séries Foi muito bom E aqui, ó que eles cederam pra gente O Batimão e o Homem-Aranha pra gente cumprimentar aqui o nosso cenário Muito obrigada Mas eu quero saber de você Curtiu esse conteúdo? Então compartilhe com seus amigos E toda semana tem Entreteneus aqui no canal do YouTube do Morde a Sopra, certo? Exatamente Curta, se inscreva no canal Assine o sininho que é muito importante E é isso, né? É isso, vambora? Bora Tchauzinho Falou Opa, 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 opa Calma aí Não acabou ainda não Lembra do nosso sorteio? E aí? Ah, você achou que a gente ia esquecer, né? Não esquecemos Nunca esquecemos nada aqui Ó Quem será que vai levar esse belo quebra-cabeça de Mickey e Castle of Illusion do Mega Drive Pois é, você que comentou no Entreteneus anterior, né? Que a gente falou aí sobre as polêmicas de Ezra Miller do novo filme do South Park e o Jonathan Braga que faturou esse quebra-cabeça de Mega Drive ficou muito feliz dessa notícia do South Park Então parabéns, Jonathan Você tem cinco dias úteis para retirar seu prêmio na Avenida Paulista número 1439 nono andar aqui na Energia 97 FM de segunda a sexta das nove às dezoito eu faço questão de entregar esse presente nas suas mãos Agora sim? Agora sim! Tchauzinho! Tchauzinho!